Passa pelo pior Que é que Deus restitui sua vida? Então se prepara para perder Porque Deus só restitui aquilo que se perdeu Deus nunca vai restituir Se vir alguma coisa que a gente se enche Que é que Deus edifique a sua vida? Então se prepara para que os alicerces abalados Deu pago Porque Deus só edifica aquilo que está quebrado Agora eu não entendo algumas orações Que dizem Eu quero que Deus edifique a minha casa Eu quero que Deus edifique a minha vida Ora, senhoras e senhores E ouvintes da palavra de Deus Deus só pode edificar aquilo que está quebrado Então se você entrou aqui hoje Com a sua vida quebrada Com a sua vida arrebentada Com a sua vida destruída Por causa dos laços do diabo Por causa das perversas que Satanás tem feito contra você Então se prepara Porque é noite de edifinação para você O que eu quero falar A mim está por vir Eu quero, senhor Mas pastor É a dona da prisão que eu não consigo sair Paulo e senhores também não conseguia sair daquela prisão Mas ele estava com a boca para louvar A prisão Mas ele estava louvando Apanhando Mas ele estava louvando Com marca nas costas de chicote Mas estava louvando E aí meu irmão O que eu quero te dizer nessa noite Abre a boca para louvar Mesmo em meio A classe Eu estava aí no sábado Pegar Na festividade Lá E aí meu irmão E ele disse assim Se Deus não fizer Aquilo que você pede O que é que você faz? Questiona Ou adora? Questiona Ou adora? Questiona Ou adora? Se Deus não fizer O que você pediu para ele O que é que você faz? Você questiona Ou você adora? Você bendiza o nome do Senhor Se ele quiser Ou você maldiza o nome do Senhor Se ele não fizer Deus não é teu empregado Você não manda em Deus Não é você que decide Quando vai acontecer Eclesiastes capítulo De número 3 Verso de número 1 E há um tempo determinado Para todas as coisas Embaixo do céu Há tempo de plantar E tempo de colher Ou seja Tudo que você está plantando hoje Você vai colher Como assim pastor? Você pode plantar hoje Você pode plantar o inimizado de hoje Você acha que você não vai colher? Mas você vai colher daqui a 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos Não sei Mas você pode Porque a Bíblia é tia No livro de provérbios De todas as nossas obras Serão encobertas Quer sejam boas Quer sejam mal Ou seja Tudo aquilo que você fez Vai ser colocado em cima da bênção E um tempo para onde correr Por que eu estou pregando essa bababa? Porque está todo mundo acreditando No propósito E o melhor está comigo Só que o melhor vir Primeiro Que você está ao meu altar Não dá para o melhor vir Se eu tiver de qualquer jeito O melhor não vem Porque aí a gente começa a colocar Por que Deus? Deus atrasou O profeta Lutava no espírito Quando ele falou Que Deus ia fazer Na minha vida Pera aí Como ele está A sua vida primeiro A sua vida está em ordem A sua vida está tudo certinho Para você poder questionar Para você poder arrepentar Está com a vida toda forte Está querendo o melhor E eu não vou acontecer A Bíblia diz que havia Um rei chamado Ezequias Ezequias era um homem valente Ezequias estava diante do povo de Deus Porém Ezequias temeu Porque recebeu algumas cartas E quando ele recebeu algumas cartas Ele também começou a mandar outras cartas Então o profeta se levanta agora E diz O Deus de Israel Os exércitos estarão conosco E Deus estava no povo E eles ganharam a batalha Só que Ezequias começou a estar sobre ele Começou a se enlarecer Achei que tinha Quando a verdade ele não tinha Então o profeta Isaías Vai até a casa dele E quando o profeta Isaías Chega na casa dele Deus olha e diz assim para ele Olha em Ezequias Diga para Ezequias Põe a tua casa em morte Porque morrerás E não viverás E Isaías olha para ele e diz assim Assim diz o Senhor Dos exércitos Põe a tua casa em morte Porque morrerás E não viverás E sai E a Bíblia diz que Ezequias Se vira para a parede E chora amargamente Está chorando amargamente? Está chorando amargamente? Sabe o que é chorar amargamente? É quando você chega no fundo do poço E quando na verdade você vê uma mão estendida E você acredita que a mão da misericórdia Na verdade não é É a mão daquele que aponta É a mão daquele que acusa É a mão daquele que pega a pá Para poder se enterrar Para poder cavar Para te deixar em passo Mas nessa noite Eu quero profetizar Que se você tiver no fundo do poço Santo, 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 marco A pica de luz do sal O santo É de toda a noite Mais alegria Ela vem, ela vem, ela vem Ela vem, ela vem Ela vem, ela vem Pela manhã Eu estou profetizando Amanhã de Deus é tua vida Eu estou profetizando Só quem é doido pega isso Só quem acredita pega Só quem tem fé pega O melhor está por vir Mas tem um tempo Para esse melhor chegar Aí a vida diz Que Zarias vai sair E pelo pátio E Deus ouve o choro Como duas regras E diz assim Zarias volta lá E diga para ele Assim Diz o Senhor Dos exércitos E eu acrescentarei Na sua vida Mais Quinze anos Quinze anos Quinze anos Se alguém profetizou a morte Deus vai revocar a causa E diz Eu estou declarando a vida Eu estou declarando a vida Eu estou declarando a vida Quem acredita nessa palavra profética Pelo amor de Deus Abre essa boca E deixe o vento Para poder adorar Para poder dar glória Para poder fazer barulho A vida diz Que Israel está prostrada Caída Difamada Jogada a erro Ninguém olha para Israel Ninguém olha para Jerusalém Jerusalém esqueceu de adorar Jerusalém esqueceu de buscar Jerusalém se afasta Do Deus verdadeiro Quando a sua irmã Maria Que contou o testemunho Do seu amigo Que antes estava ministrando Evangelho Para cima e para baixo Do lado do outro E agora Se afasta do Evangelho Eu quero dizer uma coisa A Deus Não se afasta de ninguém Quem se afasta É você E você se afasta Através do pecado E a Bíblia diz Que o salário do pecado É a morte Então larga o pecado Para não morrer Porque tem gente Que pensa Que o pior A pior consequência Na vida de Adão De Eva Foi Que o homem Comeria daquilo Que Deus só produzisse E que a mulher Teria dores A dar à luz Essa não é A pior Mas foi Que essa não é a pior Presbítero José A pior Das consequências Foi quando Deus Rebam Adão E Eva E diz para os dois A partir de hoje Vocês estão expulsos Do jardim Do Éden Sabe o que é pior? O silêncio de Deus Enquanto você ouve Deus te exaltar Agradeça a Deus Enquanto você ouve O Senhor Puxar a floreira Agradeça a Deus Quando Deus Ficar em silêncio Comece a se preocupar Quando Deus Ficar em silêncio Então comece A temer Quando Deus Ficar em silêncio Então comece A temer Em teu coração Porque aí Verás a mão de Deus Sobre a sua vida Irmão O que é que você está dizendo? O que é que você está pregando? Eu estou dizendo Que aquele que não ouve a Deus Aquele que não tem o seu ouvido aberto Para ouvir a voz Do Exu A ramachinha Daquele que morreu na cruz do Calvário Meu irmão vai sofrer a consequência Eu estou dizendo para você Que se você está esperando Eu vi a voz Pastor Cabral Você vai topar Vai daí Se eu vi a voz Pastor Vai daí também Porque na minha mão Não estou furada Os meus pés Não estão furados A mão furada É que Jesus O Nazareno Aquele que morreu Vem na sexta-feira Mas tudo me torneu E ressuscitou Está perdido não A vida não está perdida não Tem esperança para você Jerusalém caída E trai caída Ninguém adorava mais Porque estava todo mundo triste Aí certa feita o salmista Escreve E diz assim Faz-nos regressar Senhor Como dantes Porque nós estávamos Como se sonham E os homens diziam Canta Israel Canta um cântico de alegria Para nos alegrar Mas os que andam Levando A preciosa semente Andando E chorando Andando E chorando Certamente Diz o versículo 6 Voltarão Com seus molhos Cheios De alegria Oi Aleluia Você não entendeu nada O que é isso O que é Deus E para receber milagre É assim Se você não tiver Lidado Você não vê O que acontece Deixa eu te dizer uma coisa O salmista disse Que os homens Que estavam Perturbando E eles dizendo Canta um cântico Israel Agora de alegria Já que vocês estão Prostrados Ele disse a quem Ele disse a quem Ele disse que andou levando A preciosa semente Andando Chorando Porque eles tinham A preciosa semente Que era a palavra de Deus E eles andavam Choravam Andavam Choravam E eles estavam ali na colheita De escravidão E eles estavam dizendo Hoje eu estou colhendo E estou chorando Mas amanhã eu vou voltar Como eu moro Cheio de alegria Quem me viu chorando hoje Amanhã vai me ver sorrindo Quem me viu caindo longe Amanhã vai me ver de pé Quem me viu prostrado Vai me ver saltando Quem me viu triste Vai me ver alegre Quem me viu fraco Vai me ver forte Quem me viu Quem me vê Quem me viu E quem me vê Aleluia Quem me viu 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 Vai ver Que o melhor está por vir E quando o melhor chega Meu irmão Ninguém entende Ninguém consegue Acontecer Ninguém Só consegue saber Que está acontecendo Um milagre O que eu estou profetizando Na tua vida É que hoje Hoje você não está entendendo Nada desse vale Hoje você não está entendendo Nada dessa prova Hoje você não está entendendo Nada da sua vida Mas você vai entender amanhã Porque amanhã Deus vai te levantar E aí você vai entender O que você chorou hoje Você chorou hoje Para consumar alguém Que vai chorar amanhã Você chorou hoje Para consumar alguém Amanhã Mas foi um pouco de Deus Estou sendo provado Para você poder ser aprovado Primeiro Deus te prova Depois Ele te aprova Ah irmão Se você pudesse ver O que é que Deus vai fazer Na sua vida De jeito que Ele vai te levantar De maneira que Ele vai te exaltar Você aprecia a corpinha Senta para dar mais glória Você aprecia a corpinha Senta para dar mais aleluia Você deixava a alegria Eu vou te levantar Você não vai te levantar Nosso meu coração Acho que a Gesa é Eu vou me levantar 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 E Zaniel Foi aprisionado por 16 anos Foi aprisionado por 16 anos Com dezesseis anos pegavam e me colocarem numa terra estranha Deus começa a chamar Ezequiel E diz, ah, Ezequiel Ponte em pé e falei contigo Pergunta pra mim porquê, pastor Perdoa direito Pergunta com vontade Porquê, pastor Porque Ezequiel tava caído Ezequiel tava andando na carne Mas o espírito tava caído E Deus não fala com quem tá deitado no espírito Deus não fala com quem tá caído na alma É por isso que Deus disse Ezequiel, se levanta Ezequiel, se fortaleça Ezequiel, seja firme Porque eu falarei contigo Tu és o meu profeta Glória Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O diabo tem uma mania de pegar o nosso passado e espregar a nossa cara Quantas pessoas já sofreram essa acusação do diabo aí? Quando você vem pra igreja, ele pega o teu passado Ele coloca na tua casa, senhor Como é que você vai pra igreja e você vai? Você sabe que a vida? Quantos passam por isso? Eu faço por isso Descobri uma coisa com Martinho Lutero Eu amo Martinho Lutero Perdi as contas de quantas vezes eu li a biografia de Martinho Lutero A calhar mais de um livro com mais de um livro entre as páginas Eu perdi as contas de quantas vezes eu li a biografia de Martinho Lutero E a história de Martinho Lutero O pastor Ivan disse que certa vez ele estava no quarto dele E ele estava orando a Deus Porque ele ia colocar as 99 teses dele Treinadas em todas as portas das igrejas Depois eu descobri isso E aí quando ele começou a escrever as teses As 99 teses dele Sacanagem se manifestou no quarto dele E trouxe um pergaminho E colocou em cima da mesa E começou a apontar todos os pecados de Martinho Lutero E começou a falar assim Você pecou nisso, pecou nisso, pecou naquilo Você fez isso, fez aquilo, o outro, fez aquilo, o outro Você pecou nisso E ele falou que ele ficou dizendo Tudo bem, eu fiz É verdade, eu sou real, eu confesso Eu fiz verdade Você pecou aqui de quem mesmo Você ou eu reuni Você mentiu, eu menti Ah, você está cheio de pecador, estou cheio de pecado E aí ele falou que do lado direito dele apareceu um anjo E falou que o diabo está aparecendo Olha qual é a história de acusação Martinho Lutero olhou para Satanás e disse Pois é, Satanás De todos esses pecados Eu sou culpado Você esqueceu de um detalhe E o diabo desprende Qual partiu Lutero? Ele olhou para o anjo e disse Revela ele qual é o detalhe que ele esqueceu E o anjo disse para o Satanás Olha aqui, Satanás De todos esses pecados Martinho Lutero é pecado Mas o detalhe que você esqueceu É que o sangue de Jesus Vem purificar Eu limite todo o pecado Vem de todo o pecado Vem de todo o pecado Vem nenhuma canela Salada Entre aqueles que estão Vem de Cristo Jesus Vem de outro Chegou do Espírito Vem de novo Vem de novo Vem de novo Acabe Vem de novo Quer dizer que eu Aprisionado Preso Fazendo papel de boi Pegando Um pedaço de madeira Colocando nas costas E carregando um pau de chave De um lado para o outro Mas com 16 anos Deus te expõe de pé Porque tu vai ser profeta na prisão E ele chega na presença de Deus E ali Deus diz assim Eu vou te levar em Espírito E ele disse Então O Espírito do Senhor Me arrebatou do Espírito E me levou para um vale Que estava cheio de ossos Seus Então me disse Poderei estes nossos Reviver Ezequiel E Ezequiel respondeu Tu sabes Deus estava mostrando Para Ezequiel Qual era a condição espiritual De Jerusalém E de Efraim Homens que estavam Só de corpo Mas não tinham mais Espírito Dentro deles Glória A prisão arrancou Daquilo que eles tinham Os maus costumes Arrancou O que eles tinham O livro de Gálatas Aquele que é limpo Limpe-se mais Aquele que é sujo 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 De mais Glória Porque um abismo Atrai O outro O que Paulo disse Para os Gálatas Aquele que está em pecado E não quiser sair do pecado Ele vai mergulhar No pecado E o que espera ele Um grande abismo Mas aquele que disse Teria o pecado E agora ele saiu E ele é nova criatura Então ele vem Para que se seja limpo Seja transformado Seja mudado Israel estava caída Prostrada Jogada Mas sabe O que ele estava dizendo Para Ezequiel Porque Ezequiel Não viu esperança Nem de Efraim Nem de Efraim Quando o Senhor Diz para ele Pode esses ossos Reviver Ele disse O Senhor é que sabe O que ele estava dizendo Pode ter cheio Para aquele fulano Amaral O Senhor é que sabe Aquele que está Não é que ele Livro de ambos Dos apóstolos A Bíblia diz Que Deus chama o profeta E diz assim Profeta Vai até o maluco A chamada direita Lá você vai chegar Numa casa Vai bater na porta E lá abrirá o homem E o nome dele é Salmo E ele caiu no cavalo E está cego Então você vai um chico Um chico só E ele voltará a viver E o profeta diz Não Porque Salmo É o perseguidor Salmo é aquele Que vai atrás do teu povo Esse aí não presta E o Senhor diz Para ele No capítulo 16 Vai Porque este é para mim Um vaso escolhido Quando Deus manda você Ministrar sobre a vida de alguém Ele não quer que você Concede a pessoa Ele não quer que você Salve a pessoa Porque salvação individual Ele não quer que você Anuncia o Evangelho O Evangelho da Salvação O Evangelho da Verdade O Evangelho que prova Porque tem confiança O homem que é pecado A verdade O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo O Espírito Santo É só ele que com eles Aleluia O Evangelho da Verdade O Evangelho da Verdade O Evangelho da Verdade O Evangelho da Verdade Para quem crê E para quem não crê Livro de João Jesus diz Vai para o outro lado da banda Porque eu passarei por esta terra Então Jesus passa Por uma cidade chamada Samaria Em Samaria Tem uma mulher Um moço E a mulher olha para ele E diz Olha Por você Como que você pode Falar com uma mulher Samaritana Não entendeis que os hebreus Não falam com os samaritanos Como é que você me pede água Ah mulher Se tu soubesses Quem é que te pede água Tu me pedirias água E da água tu te daria Tu nunca mais Tenha sede Vai mulher Chama teu marido Eu não tenho marido Senhor Disseste bem mulher Tu não tens marido Porque até o marido Que tu tens Não é seu Aquela mulher era amante Aquela mulher era prostituta Aquela mulher se prostituía E é por isso que ela tinha vários amantes Então o Senhor olhou para ela E disse Há esperança Para você O melhor que está por vir Mas primeiro Larga essa vida Larga esses amantes Para que você possa ter uma vida Santificada Na presença de Deus Aí ela disse assim Senhor Lá pra mim Mestre Uns dizem que eu devo subir Para Jerusalém Nos montes Onde o sol Em Jerusalém Aonde eu devo adorar A mulher já estava convertida E ele disse O Pai está à procura De verdadeiros adoradores Aqueles que adoram Espírito e verdade Não é no ponte Não é no Jerusalém Não é só na igreja Não é só na campanha Mas é na sua casa É na rua É no trabalho É na escola É onde você colocar Na planta do pé Tem que adorar Escute Eu vou fazer outra parte A vida diz Que Deus mostra Que Deus mostra Com essa situação Daqueles ossos Então Deus diz assim E eu farei Se juntar Osso Em cada osso E houve um grande Rebuliço Alguém pode me dizer Aqui o que é Rebuliço Alguém sabe o que é Rebuliço Quem sabe o que é Rebuliço Alguém pode me dizer O que é Rebuliço Sabe o que é Rebuliço Bagunça Diga comigo Rebuliço É bagunça Diga forte Rebuliço É bagunça As vezes a nossa vida Fica toda bagunçada E a gente não entende nada É o Rebuliço De Deus Bastou para estar Tudo fora do lugar Rebuliço De Deus Bastou para estar Embora Rebuliço De Deus Bastou para estar Tudo destruindo Rebuliço De Deus Bastou para andar Embora Rebuliço De Deus Porque para cada osso Ajetado Seu moço Tem que ter bagunça E Deus é educado Ele faz a bagunça Mas depois ele arruma Só que ele arruma Não tem poder Comer no seu Cadê as irmãs casadas Aqui Levanta a mão Irmãs Eu sei Que sou casado Eu sempre Tenho um dia determinado Para cada mulher Fazer faxina Na sua casa Sim ou não Geralmente É na sexta-feira Não é Ou no sábado É um desses dois dias Irmão Então o meu irmão Faz no outro dia Segunda-feira Faz logo o ano Você faz faxina Eu faço faxina Lógico Porque sabe Comigo que faz a bagunça Ah Entendi Ela faz faxina Oito Entendi Irmãos Deixa eu dizer uma coisa Para as irmãs aqui Se você tem esse dia Para fazer faxina Você faz faxina Outro dia Se você já está Costumado A fazer faxina Nesse dia Você faz outro dia Se você programou Para fazer faxina Na sexta-feira Você faz domingo Faz no sábado Faz na segunda Porque você fez o que? Se programou Sim ou não? Você já planejou Isso na sua cabeça Sim ou não? E não é ruim Quando você está Fazendo uma faxina E chega uma visita É ruim ou não? Você está limpo A visita Está fazendo o que? Já trabalha Mas a gente faz faxina Quando a gente vê Que a casa está bagunçada E como que funciona Uma faxina Você tem que fazer o que? Limpar Mas a faxina é bom Tem aquelas irmãs Que tem aquela mania De tirar tudo do lugar O sofá está aqui Ela tira daqui Coloca ali Ela tira de lá Coloca lá Santo Deus Israel Espírito de decisão Gente o sofá Vai ficar no mesmo bar A casa não muda irmão A casa não muda Mas as irmãs tem Negócios Para se elas usarem O sofá Não dá para se ajudar De nada Eu nunca vou entender A cabeça do nome dela Ela faz a faxina Ela tira aqui Coloca ali Coloca no Mas fala para quem Os homens É para isso que a gente Nasceu Para vir lá Vem pular O sofá Mas irmãos Quando você faz A faxina Na sua casa Alguém faz faxina E chuta a coisa velha Olha Tem outra pessoa Que chuta a coisa velha Alguém faz faxina E chuta a coisa velha O que a gente faz Se a gente quer velha Coloca na porta Quem que é o povo De Deus aí Oi E por que você não joga o velho Fala Espera aí pastor Você está dizendo que eu vou jogar Meu marido fora Não Mas os velhos hábitos Que você tem sim Quem quer um casamento Com a sua apresenta Quem quer Não quer Eu não gosto de profissão Muda seus hábitos Muda seus hábitos Muda suas manias Para deixar que você Entende tudo Sabe de tudo E tudo gira em torno Do seu ouvigo No seu relacionamento Começa a dividir Compartilhar Entender Compreender Ouvir Respeitar o espaço Do outro Parece que quando a gente Casa perde o espaço Perde o ex-meio Perde tudo E não é assim não Você Saber que você Seu casado Você tem que ter A sua privacidade Não é porque você Casou Você vai perder A privacidade Saber disso Não é porque você Mundo preparando Enquanto de casal Nessa igreja Você não faz Inteira O que vai acontecer Aqui nessa igreja Tem casamento Gelado Meu Deus do céu Eu vou te falar que o negócio é profundo É profundo Sabe o que Deus me revelou? Sabe o que Deus me revelou aqui? Que tem mulheres aqui casadas Que não ouviram a palavra da gente não do marido Que não sabe o que é receber um carinho Que não sabe o que é receber um abraço Tem mulheres que são casadas aqui Que não sabem o que é ser respeitada E ser tratada como uma princesa Não sabe o que é isso Não sabe o que é o marido chegar com flores em casa Com caixa de coroa Não sabe o que é isso Tem visto só no começo Depois se apagou